O conceito é de classe, não andar de ônibus, leva de passageiro. Vou mandar pra ele. Pode mandar. Leva de passageiro pra você. Já iniciamos nosso projeto, agora é só esperar alguém aderir. Ó, sem ônibus, hein? Vai a pé que pega o pé. O pé é pra cá a nossa. Vai mergulhando, vai mergulhando. Você tá indo trabalhar? Tem um quadrinho de fundo. É só você empregar isso aqui pra você, senão você tem que trabalhar. O que você tem que ir pro arco, né? É que dá, ó. Vale, Carol, o governador, ele forne o pessoal. E você pega pra ele. Cadê a Carol, né? Vai entrar aqui. Depois você leva pra casa. A sua, né? Ó, o ladrão aqui também. Tem também o fit mergulho. Tá aqui. É, eu fiz perguntei. A gente põe pra ele, tem que ir pra casa. A gente põe pra間 de trabalho. A gente põe pra casa. Você pode ir pra casa. A gente põe pra casa. Você põe pra casa. Conteijo de fra, se não pega ônibus. Nós estamos em greve. A gente tem que ir pra um greve. Em greve, galera. Sem pegar ônibus... É, gente. É, gente. Trabalho de pergulho e se você tiver um dia de fogo. Se você tiver um dia de fogo. Você sai do seu trabalho, você pode pegar um quadrinho de fogo. Se você passar um futebol de carro, passar a gente boa. Vamos lá. Que mais? Já não vai ter um futebol? Bora. Vai em casa. Vai ter um futebol de carro. 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 Aê! Quem vai ser futebol? Eu disse que foi. Pega essa galera. Vários transportes de helicóptero. Vocês pegaram o governador com transporte público. Tem que levar ao horário 마Żo. O carro dentro do carro daqui. É o carro. É tudo para ficar nesse poder mais um futebol. Quem vai deixar. No carro, eu 426. Gera de passageiros, gente. Gera de passageiros, participando. Que contratara. A gente trabalha. Baile transporte. É, baile helicóptero. Tem que ter ou não, nada dependendo do lugar que estiver indo. É great grace, tá vendo rem teh, masram, tem grande levante também. A gente está nadando, a gente não está nadando, mas a gente não está nadando, a gente vai passar pela fonte nadando, a gente não precisa, tem helicóptero do Paulo Acum. A gente tem assim com o Rafael, vou mandar o Rafael fazer assim, você vai te trocar lá, o Rafael é o presidente do DCI. Cadê o trabalho? Você está indo para o trabalho? Eu estou indo para o trabalho. Então, olha, vou te dar um vale, uma pitinha de folga, o que você quiser, você não precisa de trabalho. Uma velha promulgada, você tem que estar fazendo uma velha, é isso, é tudo grátis, pode aproveitar. Tudo grátis, tudo. O governo não é para pagar. Aí nós deveríamos vir sentadinhos, tranquilos, seguros ainda, possível segurança. Amanhã, não 50 pessoas em pé. Tudo com o ar condicionado, hein? É, é, é. Vamos aumentar o banheiro, vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Os ônibus estão vazios assim, a galera já tá em casa, tá indo nadando, a gente tá faltando trabalho, muitoениco façoeira. Olha aí, nem ônibus civilando mais. Então, eu sou de seusouleiros por causa das grandes passageiros. Pegue seu vale de transporte e vá de carona com o governador, mas não onde de ônibus! Greve de passageiros! Greve! Greve! Greve de passageiros! Greve! Greve de passageiros! Gostei de passageiros! Gostei de passageiros! Mulheres de passageiros! Obrigado.